O CLUBE DOS VILÕES O que? O que é isso? Homem-Sereia e Mexinhozinho? Episódio perdido? Vamos ver! Na beira-se, atender o crime Homem-Sereia e Mexinhozinho O primeiro mal Homem-Sereia e Mexinhozinho As aventuras do Homem-Sereia e do Mexinhozinho Episódio desta noite, um encontro secreto No fundo da caverna-sereia, uma coisa estranha chama a atenção do Homem-Sereia O Bolha Suja? O que ele está fazendo no ponto de ônibus? Parece que tem um bilhete de ida para a fenda do Big E E só tem uma coisa que o Bolha Suja planeja na fenda do Big E, Mexinhozinho É verdade, Homem-Sereia O mal O terrível Homem-Raio Que bom que você conseguiu Eu não perdi isso por nada O mais poderoso de todos os crustáceos, o camarão Jumbo E o linguado, o agônico, a abuminação de uma experiência nuclear que deu muito errado E o perrotos, o escoto, o animal, o ex-ma-sinistra Finalmente juntamos nossas forças É pior do que eu imaginava, Mexinho É uma ganda Bem-vindos a CMTJ BCL CMTJ BCL no Hotel do Mal, amanhã ao meio-dia Garantino Ei! Não se preocupe, eu conserto Pelos peixinhos, Homem-Sereia, temos que fazer alguma coisa Devagar aí, pequeno nadador, estamos em grande desvantagem Mas não tenha medo, estou sempre um passo à frente do mal E o nosso herói do mar faz um apelo urgente Para os maiores heróis dos mares Eu não é Tá bom, eu posso aguardar Enquanto isso, um bando sinistro se reúne na frente do Hotel do Mal Venham por aqui, Cavalheiros Ei, o que está acontecendo por aqui? Sinto muito, Cavalheiros, devem estar na sala errada Esta sala está reservada para o CMTJ BCL Engraçado, eu pensei que fosse para o GJISC GJISC? Pelas cavernas de corais, o que é isso? Homem-Sereia, mexeros Exatamente E agora, antes de dizerem adeus, diga olá para alguns amigos O cintura elástico O mais quente combatente do crime do país O professor Magna A ilusiva senhorita aparece E o virita pensador Com sua rede de cabelo da sabedoria Será que existimos? Juntos nós somos o grupo de justiça internacional de super conhecidos Acima deles, rapazes Não se meta com CMTJ BCL Violência, de nada adianta Boa noite, rapaz, maldão Professor Magna, pegue! Sai da frente, bacalhau robusto O meu problema é como boia Tenha muito cuidado, mexilhãozinho Ele tem um toque nuclear Toque nuclear! Eu quero beber Ô, louco! Aguenta firme aí, amigão Fique tranquilo É o caro assistente O seu caro assistente está tirando uma soneca Será um prazer passar a mensagem Caso um dia ele acorde, é claro Camarão pistola Esse inimigo assumiu o controle do mexilhão O que vamos fazer, homem sereia? Ainda bem que perguntou Eu acredito que se o linguado atômico tocar nesse bendito apêndice Causará uma reação revertendo a polaridade em nível molecular Trazendo mexilhãozinho ao seu estado natural Isso está correto, professor Magna Nunca vai conseguir isso Você não tem coragem É o que você pensa, nojento Estudo Cuidado, homem sereia O quê? A gosma dessa lesma sinistra te deixou duro e estacionado O que significa que seu tempo acabou, gosmão Toque nuclear! Soco de uva? O que aconteceu? Eu te explico depois Agora vamos levar o lixo pra fora Por favor, utilize a minha rede de cabelo pra essa tarefa Obrigado, careca pensador Não, não, não entendeu Não é o que vocês pensam Achavam que iriam escapar sem mais nem menos, né? Confessem, filões O que representa CMTJPCL? Representa os caras maus todos juntos pro clube do livro Clube? Lento livro? Quer dizer que não iriam destruir uma livraria ou coisa parecida? Por que faríamos isso? Estamos chegando no capítulo novo O que vai fazer? Nos trancar por estarmos lento? É, não pode nos prender por estarmos lento É verdade Lembram-se, crianças Ninguém pode te prender por você estarmos lento Fim Ei, o que aconteceu? O que são essas letrinhas aí na tela? É chamado de créditos finais, Patrick Créditos finais? Mas eu não queria que acabasse Por isso, o Netuno inventou o botão de rebobinar Ei, obrigado, Netuno O que é isso?